Música Dessa vez estamos aqui no setor Jardim das Palmeiras, onde as informações parecem que uma criança acabou, né, uma adolescência, acabou levando um choque, a gente vai acompanhar aqui a equipe do SAMU, vai conduzir a mesma, socorrer a mesma até o Hospital Regional, o Hospital da Criança, a gente acompanhando isso, acontecendo aqui na Avenida Rio Branco, aqui setor próximo já, o setor 9 de baixo, né, aqui, a Avenida Rio Branco que sai no setor 9 de baixo, e a gente acompanhando a socorrista Simone, também o condutor Adjalma, fazendo esse atendimento, né, esse primeiro atendimento a essa vítima que parece que sofreu um choque aqui na Avenida Rio Branco, aqui no setor Jardim das Palmeiras, a gente acompanhando aqui e a gente vai estar sempre de longe, porque é uma criança, né, é uma adolescente, para que a gente não possa aí também chegar muito perto, mostrar o rosto também, né, e a gente acompanhando aqui, para poder levar informações para você, que acompanha aí o comando policial, sobre essa situação dessa adolescente que acabou sofrendo um choque. No momento, dá para você perceber, a adolescente acaba de chegar aqui no hospital da criança, a socorrista Simone, está ali, vai dar entrada com ela no pronto-socorro ali, para poder ser atendida essa adolescente que acabou aí sofrendo, segundo informações, foi um choque, né, a gente acompanha aqui de longe, as imagens para você que está aí, exclusivo acompanhando o nosso programa, sobre essa situação dessa adolescente que acabou aí sofrendo um choque, ali no setor Jardim das Palmeiras, na Avenida Rio Branco ali, a gente estive no local, estamos aqui acompanhando, e vamos ver se a gente consegue falar com a Simone, para nos trazer informações sobre essa situação. Vamos falar mais uma vez com a Simone, Manejação por volta de meio dia e meio, começamos aí por volta das 10 horas, até agora a Simone fazendo atendimento a adolescente, menores de idade que sofreram acidente. Dessa vez, vamos fechar com um choque, né, Simone? Tudo beleza, Simone? Exatamente, amanhã pediatria para o SAMU. Atendemos aí quatro ocorrências, das 10 até agora, né, meio dia e meio, e agora, essa última foi um choque, né, a criança, a mãe relata que a criança foi tirar o ventilador da tomada e acabou no manuseio, de repente, algum fio descascado, acabou levando um choque aí na mão e está referindo muita dor no membro superior, né, ou seja, no braço. Então, solicitaram a nossa equipe, a gente chegou até o local, a criança estável, consciente, deambulando normal, e foi conduzida até o pronto-socorro do hospital da criança. O estado dessa garota, Simone, como é que é o estado dela? Estável, uma criança que está estável. A partir de agora foi entregue aqui o procedimento? É, a partir de agora é com a equipe do hospital da criança, porque até os 13 anos de idade é aqui com essa equipe aqui. Parabenizar pelo trabalho de vocês, é um especial o nosso programa de hoje, praticamente, trazendo matérias só com vocês, atendendo crianças aí, de todas as idades aqui da nossa, os setores da cidade de Iriquê. Exatamente, até o momento, só a nossa equipe atendeu quatro crianças. Parabéns. E o condutor que atendeu? A Djalma. Aê, Djalma!